Música Bem-vindos ao Machu Padu Pé Especial e no programa de hoje vamos falar sobre Fortaleza Móvel e o Mundo Subterrâneo do Ricardo Barreiro e Henrique Alcatena É a publicação mais recente da editora Pipoca e Nanquim e faz parte dessa descoberta do quadrinho argentino que demorou demais para chegar aqui no Brasil São várias editoras agora que estão trabalhando com essa produção que por tanto tempo ficou invisível aos nossos olhos sendo que a gente está tão próximo Bem, inicialmente Fortaleza Móvel, logo que eu ouvi falar sobre o tema dela que se passa no mundo pós-apocalíptico com cidades que andam sobre rodas em desertos Eu fiquei meio com o pé atrás, porque me lembrou de um filme que chama Máquinas Mortais que estreou em 2018 e que foi um filme bem ruimzinho O filme na verdade é inspirado em uma série de livros do autor Philip Reeve que começou a lançar no ano 2000, acho que são quatro livros mais ou menos que teve esse Máquinas Mortais E de certa forma, o Máquinas Mortais provavelmente tem um pé de inspiração em Fortaleza Móvel Fazendo uma pesquisa rápida na internet, esse tema de cidades que caminham sobre rodas ele não é tão comum assim Ele tem pouquíssimas aparições antes desses Máquinas Mortais Um deles é uma história que chama Como Mover Castelos, de 86, que virou um filme em 2004 E o outro é justamente A Fortaleza Móvel, que foi publicado em 1988 nos Estados Unidos Originalmente ele faz parte de uma publicação da Scorpio É uma revista argentina que durou da década de 70 até a década de 90 Revelou vários grandes autores e trazia várias histórias em cada uma das edições Uma delas, entre 87 e 88, foi justamente esse Fortaleza Móvel e a outra história que chamou Mundo Subterrâneo Mas assim que ela foi lançada em 1987 e 88 na Argentina O Chuck Dickson, que é um autor bastante conhecido, principalmente com o Batman nos anos 90 da DC Ele conheceu essa revista e entrou em contato com o desenhista que é o Henrique Alcatena Que tem esse traço mais clássico, mais acadêmico, por assim dizer E com ideias completamente mirabolantes Então o Alcatena chegou a participar de vários trabalhos junto com o Chuck Dickson Como roteirista, seja na Marvel, quanto na DC E o primeiro passo do Alcatena chegar nos Estados Unidos foi a publicação desse Fortaleza Móveis em 1988 Pela editora Four Winds Publish Group, trazido justamente pelo Chuck Dickson Mas a história, ela vai muito além disso, dessa aproximação que eu imaginei com Máquinas Mortais Ela, primeiro que já me capturou desde a primeira página E eu vou mostrar um pouco pra vocês Eu acho que não precisa falar sobre a qualidade gráfica da Pipoca e Nanquim Ela é sempre muito precisa nas escolhas Tem umas firulas desnecessárias, mas bonitas Como aqui na borda, vocês não vão ver, provavelmente Mesmo com a revista em mãos é difícil, mas tem uma certa textura Um verniz localizado E tem uns desenhos como se fossem motivos geométricos Que dão um valor estético interessante E é uma revista que não tem, não foi tão cara Eu acho interessante as revistas que a Pipoca e Nanquim traz Porque realmente eles fazem um trabalho editorial interessante De buscar histórias perdidas que nunca foram publicadas no Brasil Ou algumas que já foram, enfim Mas o tratamento que eles dão, o tratamento gráfico que eles têm Justifica o preço que não é tão caro quanto outras editoras que a gente tem como grandes E que fazem, enfim, uma faca completamente Acho que o preço que eles cobram é bem aceitável E que você encontra informações muito facilmente na Amazon Principalmente se você compra na pré-venda Isso aqui foi aí, saiu com 30% de desconto Mas enfim, essa primeira página que eu queria mostrar Olha só, a gente já tem o protagonista cavalgando um dinossauro Cheio de aparatos tecnológicos De repente ele tem que fugir de um verme que aparece Ele encontra essa cidade ao longe, no meio, uma cidade perdida E ele tem que fugir de um verme que fica debaixo das areias desse deserto O verme, quando ele aparece Acho que nessa imagem, justamente, quando ele já vai comer o dinossauro Ele lembra muito qualquer pesadelo da Ripley Depois que ela encontrou com os aliens Tem muita referência dos xenomorfos Não só nesse alien, nesse verme inicial Mas depois aparecem outras coisas Como criaturinhas que saem de ovos Espalhados no meio de um tesouro que está na cidade perdida O personagem que a gente vai acompanhar Ele chama Bess de Avogart Avogart, alguma coisa assim E assim que ele é apresentado nessa cidade perdida Ele sai e acaba encontrando justamente com a fortaleza móvel Que abate o dirigível que ele estava se locomovendo E acaba virando um escravo Na casa de máquinas Que movimenta toda essa fortaleza São uns conceitos bem interessantes Ele acaba se envolvendo em meio de um conflito entre nações O roteiro do Ricardo Barreiro aqui nessa primeira história Vai beber muito de histórias clássicas como a de Homero Aqui é uma releitura da Guerra de Troia Num cenário steampunk fantástico Pós-apocalíptico É interessante como ele trabalha esse mundo pós-apocalíptico Que é um planeta Terra muito à frente Muito no futuro Mas que usa tecnologia de forma meio quebrada Se perdeu muito do conhecimento que a gente tem hoje em dia E a cidade, por exemplo, ela se move graças a um combustível Que provavelmente é nuclear Porque ele acaba matando todas as pessoas Que trabalham nessa casa de máquinas Na segunda história A gente vai levar o herói para dentro de um vulcão Conhecendo uma outra sociedade completamente diferente Ele vira escravo também nessa sociedade Mas ele vai ser um guerreiro Dentro de uma disputa de gladiadores Numa sociedade que é supremacista, racista, xenófoba E está em completa decadência por causa da consanguinidade Para manter o sangue albino que eles têm O Ricardo Barreiro, nessa segunda história Ele vai trabalhar mais elementos sociais Essas diferenças de castas O racismo A xenofobia De uma forma interessante E eu gostei muito A representação do exótico Que foi encontrado pelo Alcatena E o Alcatena, inclusive, ele diz aqui num texto Que foi publicado na versão Na versão, acho que norte-americana No encadernado norte-americano Que o conceito, os desenhos, a estética Que ele propôs para a Fortaleza Móvel Para o mundo subterrâneo Ela tem um pouco do Ricardo Barreiro O Ricardo Barreiro, embora seja roteirista Ele desenhava também Talvez não com os mesmos detalhes Mas ele conseguia trazer a sua interpretação E o Alcatena pôde trabalhar em cima do que o Barreiro tinha pensado Da imaginação que o Barreiro tinha pensado Imaginado para a sua obra E aqui a gente tem um traço clássico e acadêmico Que busca inspiração em muito orientalismo Esse orientalismo Esse orientalismo que tinha chegado em peso Nas décadas de 60, 70 Em todo o Ocidente Mistura com elementos históricos Elementos indigenistas Então a gente encontra Desde vestimentos de soldados espanhóis Passando por guerreiros dos povos andinos Corres com formas humanas Mais de inspiração árabe Deuses de mitologias do extremo oriente E até um pouco de Clive Barker Com pitadas Lovecraftianas É um caldo de referência Que funciona muito bem Em toda essa ambientação Que os dois autores estão querendo propor Para a obra deles Olha aqui um pouco mais Essa ambientação oriental A maior falha que eu vi É o tamanho da obra Tanto pela arte quanto pelo roteiro Eu queria me perder muito mais Nesse mundo criado pelo Barreiro e pelo Alcatena Eu queria ler mais dessas histórias Eu queria que essas guerras Os conflitos Todo o cenário fosse mais desenvolvido Fosse mais do que só 150 páginas E terminou o mundo aqui É um mundo muito rico É um mundo que dá para trabalhar bastante em cima dele Se fosse uma publicação atual Norte-americana principalmente Provavelmente essas duas minisséries Que foram lançadas em pedacinhos Em fascículos de 10 a 20 páginas Na Scorpio, na Argentina Seria uma minissérie Cada uma delas daria uma minissérie De pelo menos 10 edições Explorando e desenvolvendo mais e mais Essas duas séries Esse universo com possibilidade de crescer Muito mais que isso Enfim Como eu disse É uma bela descoberta De um quadrinho argentino Foi muito conhecido na Argentina E fora dela Que infelizmente demorou Para caramba Para chegar aqui Mas como eu disse Felizmente chegou Fazendo uma pesquisa Superficial até Sobre a obra E sobre os autores Não é difícil imaginar Que em breve A Pipoca e Danquim Deve trazer Uma outra obra Dos dois autores O Ricardo Barreiro Henrique Alcatena Lançaram na Scorpio mesmo E depois Isso foi encadernado E lançado em outros Em outros países Uma história que chama El Mago E que foi publicada Recentemente No formato integral Se eu não me engano Foi na Espanha Ou pelo menos Foi em espanhol Que dá 160 páginas É uma historinha Um pouco maior Mas também Num cenário Fantástico como esse Gostei Achei Bem interessante E é isso Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Se inscrevam no canal Se não se inscrevam no Facebook Me sigam no Instagram No arroba o Presto Galdi Onde eu falo sobre filmes e séries E comprem pela Amazon Pelo menos Esse quadrinho Ele só pode ser encontrado na Amazon Tem outras lojas Outras comic shops Mas a Amazon É o local inicial Que a Pipoca e Danquim Lança As suas revistas Então se comprarem pelo link Vai ajudar bastante o canal É isso Até mais E bons quadrinhos É isso ��을 por aqui